Galera, tamo junto, Cavalgada do Roberto Carlos, foi um amigo que pediu Eu vou mandar você, eu vou mandar essa música bem simplificada pra você no WhatsApp Que eu mando aqui no canal só pra você sentir mais ou menos como é que ela é E depois eu vou mandar pra você Tava com problema na... tava não, tô com problema na visão E aí, mas aí eu vou mandar pra você e pra vocês e pra vocês e pra vocês Deixa o like, entendeu pessoal? O certo dessa música é dedilhar Mas aí ela é... Baixo, cima, cima, baixo, ó Baixo, cima, cima, baixo Pode bater Baixo, cima, cima, baixo Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar nos teus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender os meus apelos Antes que o dia, antes, os suporques Vou me deitar, vou me prender de madrugada Faz, cima, 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 ca, cima, língua Pra mim Pra, pra mim Na Pra te encontrar no teu abraço, teu negócio Vai devagarinho Depois de toda a cavaldada lá, vou me deitar no seu cansaço, é, sem me importar esse estado de sol. Basta ele, vai, ó, sou dominado ou domino, em cima é não. Vou me sentir como um gigante, vou nada mais do que um menino. Só. Assim, assim, não. Lá, 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 lá. Espelas mudam de lugar. Chega mais perto só pra ver que ainda brinda de manhã. Depois do nosso amanhecer. Então essa música é fácil demais, gente. Esse é baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima. Baixo, cima, cima, baixo. Cima, baixo, baixo, pode ser também. Entendeu, pessoal? Então ela é aqui em tom de cima. A batida dela eu falei. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Tanto faz, entendeu? Vou mandar bem simplificado Pra você, meu amigão Que pediu, esqueci até teu nome Falou que ia mandar um pix pra mim Se você puder mandar mais de coração Que nós estamos aqui Nós precisamos também Nós ajudamos as outras pessoas Que precisam, tá meu pessoal? Então tá aqui, ó Então de si menor O cavalgabo Toda noite Vai pegando aqui, só me liscando Por uma estrada colorida Usar meus beijos Lá como a suite E as minhas mãos Mais atrevidas É Vou me agarrar É Vai pra solucir os cabelos Passinho maior Pra não cair no seu galope Vou atender os meus apelos Antes que os dias do sufoque Vou me prender de madrugada Vou me prender de madrugada Se menor Pra te encontrar no seu abraço E menor Depois de toda a larca valdada Vai ser mais atrevidas Vou me deitar no seu cansaço É Sou dominado É E só o domino Fazer meu Fazer meu Vou me senti como um gigante Entendeu? Sou violeta Coitado Coitado É mais do que o menino É Assim como um gigante Coitado Mais do que o menino Erei só essa parte Aí vem o sol Pra Si menor Mi menor Faz C C C Lá É fácil demais Gente Essa parte E vem pra si Vá Faz C Estrela Mudam de lugar Chega mais perto Só pra ver Que ainda brilha de manhã Lá Depois do nosso amanhecer Lá C 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 Depois do nosso adormecer E pela fria de manhã Vou pregar ela direitinho pra você Depois do nosso adormecer Então, essa música é bacana, cabalgada Então, espero que vocês deixem o like Se inscrevam no canal E tamo junto, galera Salve, salve, meu amigo Espere que eu vou mandar lá Um bem simplificado pra você no WhatsApp Pode ficar tranquilo que eu vou mandar Se você não quiser nesse acorde aqui Você tem tempo pra me pedir Não, Antônio, eu quero um acorde mais simples Eu vou botar num acorde mais simples Que não pega e pé estando Mas se quiser nesse acorde aqui Eu coloco minha acorde de Si Começando por Si Ou pro Ré menor Ou pro Mi menor Entendeu? Ou pro Lá menor Ou pro Si menor Ou pro Dó sustenido menor Ou pro Fá menor Ou pro Fá sustenido menor Ou pro Sol menor Pro Sol sustenido menor É tudo isso Tem que ser no sustenido menor Tanto na parte de baixo como em cima Tá, meu pessoal? E no Mi menor O Lá menor também Que é o natural Entendeu? Ré menor Entendeu? Isso é natural Agora quando passa já Pestanha já passa pra ser Si menor Entendeu? Fá Menor Fá sustenido menor Entendeu? Sol menor Sol sustenido menor Desce pra Dó Dó sustenido menor Entendeu? Até Mi menor Si menor Lá menor Mi pestanha Entendeu, meu pessoal? Então tem várias opções Vocês achar melhor A gente manda Espero que vocês deixem o like aí Comente Se inscreva E veja lá o nosso canalzinho lá Ganhando conselho Tem sempre um vídeo bom lá pra vocês Minha gente Eu faço oração no fundo do meu coração Abençoando todos vocês Pedindo a benção e a paz Para todos vocês E para toda a nação E todos nós Meu pai Obrigado Meu senhor E meu Deus Obrigado Minha gente linda Que vem aqui E nos deixa Um like Um comentário Tamo junto galera Salve salve E aí